Música Pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, estamos bem né crianças? Estamos bem. Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês de organização das frutas, mas de um jeito diferente. Eu tive uma ideia de fazer aquele escopo da felicidade mais saudável. Sabe quando você vai no mercado e tem aquelas geladeiras com aqueles copinhos cheios de fruta, tudo colorido, coisa mais linda? Eu tive essa ideia de fazer. Geralmente eu organizo nos potes, né? Coloco tudo, um tipo de fruta em cada pote. Eu tenho uns potes grandes assim, eu vou mostrar para vocês em casa. Mas agora eu tive essa ideia de fazer os copos da felicidade porque eu acho que fica lindo na geladeira. E as crianças vão gostar, vão participar né meninas? Sim. O que a gente vai fazer na quitanda? Comprar fruta. O que a gente vai fazer? Copo da felicidade de frutas. O que a gente fala para o pessoal do canal? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Deixe o seu like. Deixe o seu like. Está estragado. Está estragado? Deixa eu ver. É molinho. Qual o outro aqui? Esse aqui, ó. Esse aqui deve ter bastante, ó. Apanhei, está bem mexicado. Molinho. E... É pimenta? Aqui é uma pimenta. É pimenta? Deixa eu ver se tem outro aqui. É pimenta. Ardeu meu bem. Ardeu? Uh, os outros estão bem lindos. Achei um aqui, ó. Ó, Pedro. Põe aí também. Que fruta é essa? Melão. É um melão diferente, né? Será que é gostoso? É o melão galia. É o melão galia. Essa manga aqui também é bonita, viu? Quer escolher? Essa está estragada. Quer escolher? Estragada. Vocês querem escolher? Eu quero colocar. Coloca aí. Eu vou escolher e você coloca, tá? Eita, mas está muito madura. Muito quente. Muito quente. Estava no sol, né? Será que dá para levar? Vamos levar. Vamos escolher algumas aqui. Põe essa aí na sacola. Põe na sacola. Está quentinha. Acho que estava no sol essa caixa. Põe na sacola para a mãe. Deixa eu ver esse aqui, Pedro. Põe esse aqui para a mãe na sacola. Eu estou amando. Tem o que, Biel? Kiwi. Kiwi. Você gosta? Gosto. Então vamos pegar um Kiwi, tá? O que a gente comprou, Pedro? Como é o nome desse melão? Você lembra? Não. Melão galia. Ele é pequenininho, né? Vamos experimentar. Também nunca comi ele. E o que é isso aqui? Uma verde. Tem caroço? Não. Sem caroço, né? Essa daqui também é sem caroço. Biel pediu Kiwi. A gente comprou Kiwi. Ficou alguém? Hum. E copos, né? Para a gente montar os copinhos que a gente vai no parque amanhã. Vamos levar nossas frutinhas no nosso copinho da felicidade saudável. Você quer ir no parque hoje? Vamos ver como que vai estar o sol, né? E o que mais a gente comprou, Pedro? Melancia, banana, manguinha, né? Manguinha e maracujá. A gente vai fazer uns suquinhos e colocar nos potinhos também. Para congelar. Gente, agora eu vou cortar, vou lavar, vou separar as frutas. E a gente vai montar. Eu vou mostrar para vocês. Os meninos vão me ajudar a montar os copinhos. Aí eu mostro para vocês. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai ficar colorido Vou mostrar pra vocês que eu já separei aqui Kiwi, esse kiwi ele tá bem maduro Eu acho que pro copo da felicidade eu só vou conseguir aproveitar uns dois só Esses aqui que tão quase passando do ponto eu acho que vou fazer um fio que daí eu posso congelar Uva verde, aquele melão que eu não sei nem falar o nome direito Melancia, manga e tem uma uva mais escura que os meninos estão tirando o caroço Também ó, que eu vou cortar ela e vou colocar o caldo do limão pra ela não oxidar, não ficar preta, sabe? Vamos ver se vai dar certo, eu nunca fiz isso E bora começar a fazer nossos copos, né Pedro? A gente combinou que a gente ia começar, galera A primeira coisa que a gente vai pôr é a uva Porque esse cair caldinho não estrega tão fácil a nossa salada, né? Sabia O nosso copo Você quer começar pela uva vermelha ou pela uva roxa ou verde? Verde Você quer verde? E você? Verde Verde? Então espero o Bial pegar um pouquinho pra ele e você põe Não põe aí, Bialzinho Não, mas primeiro é a uva Aí você vai escolher nas próximas E eu vou começar com a uva roxa Aí eu boto Pronto, confio? Quer ajuda? Quer? Conseguiu o seu vencedor? Aí agora eu vou começar Mas deixa a uva Não pede a sua mão não, gente Ela bota o frio Mas dá uma colherzinha Com cuidado Qual a próxima você vai escolher, Bial? Aí, Pedro Vai pôr a uva roxa agora? Também roxa Vem pôr a uva roxa? Bial, eu acho que eu vou colocar a manga Pra ficar bem folhinho E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.